Bom dia! Não, eu não estou de cabelo azul, gente, é que eu passei um descolorante aqui nas partezinhas que estavam meia cinzinha e eu sempre faço isso no cabelo, claro que eu faço reflexo também com a penha, mas eu vou fazer só no verão então hoje eu passei aqui, eu deixo uns 10 minutinhos só pra dar um brilho a mais no cabelo, depois vocês vão ver como fica resolvi gravar um pouquinho pra vocês aqui da minha manhã, então olha, tenho louça pra lavar, tô vendo um vídeo no YouTube arrumei meu quarto, já fiz minha ginástica, por isso que eu tô assim, fiz 45 minutos hoje no Air Climber estou aqui arrumando meu quarto e eu volto aqui pra mostrar a vocês como é aí um dia aqui na minha vida aí a gente sai do banho, se meleca de creme, agora eu vou botar essa máscara de colágeno aqui no rosto eu comprei essa máscara, acho que foi na Target, não lembro eu gosto dessas máscarazinhas que a gente põe e deixa um pouquinho vamos lá ver como vai ficar aí a gente aproveita e fica uns 10 minutinhos aqui descansando ai quebrou a porcaria da máscara mas não tem problema, a gente só encaixa aqui ela é cheirosa essa vamos lá, deixa uns 10 minutinhos aqui depois que a gente termina a máscara, vai fazer o que? secar o cabelo, né? nossa, pior que tá um calor mas o meu cabelo, cara, se eu não secar, ele seca o ó sozinho de vocês também é assim? eu tenho que secar meu cabelo no secador, não tem jeito gente, aí eu tô aqui tomando banho, né? tô ouvindo a campainha tocar, tô ouvindo a campainha tocar falei, caramba, não tô esperando ninguém Marcos tem chave, quem será que tá tocando a campainha? saí do banho, não tinha nem terminado de lavar o cabelo porque parecia alguém desesperado na porta falei, vai que o prédio tá pegando fogo, né? abro a porta testemunho de Jeová gente, sério eu respeito todas as religiões mas não vem bater na minha porta, não sem ser convidado eu não bato na porta de ninguém sem avisar antes tipo, amigo, sabe? se eu não falar, olha, eu tô indo aí na sua casa eu não vou sem avisar e eu não gosto que ninguém bata na minha porta também eu só fui atender porque insistiu tanto que eu achei que podia ser o síndico podia ser algum problema ah, é que eu quero te falar da Bíblia eu falei, olha aqui, minha senhora eu estava tomando banho se você viu que eu não atendi na primeira na segunda, na terceira pra que insistiu? porque eu acho que ela ouviu a televisão ligada e ficou insistindo eu falei assim, não, eu não sou testemunho de Jeová não quero saber de Jeová não quero saber da sua religião, não muito obrigada acredita em Deus, eu tenho a minha religião desculpa, gente mas que saco vim bater na minha porta entendeu? e eu tô lá tomando banho eu acho que o povo tem que respeitar a religião dos outros porque de Timon de Jeová vai na igreja de Timon de Jeová pronto, se você quiser saber da religião agora vai ficar batendo na porta dos outros no Brasil, cara quando eu morava no Brasil Deus me perdoe era uma coisa todo dia alguém batia na minha porta tá com esse negócio de Timon de Jeová entendeu? desculpa aí que é Timon de Jeová mas pô fica batendo na porta dos outros não sabe se a pessoa tá ocupada não sabe se a pessoa quer falar com alguém não sabe nem se a pessoa entendeu? é dessa religião ah não fico nervosa agora vamos fazer o que? vamos fazer o almoço e eu vou deixar vocês aqui na cozinha comigo vamos conversando enquanto isso bom, acabei de lavar as loucinhas aqui agora vamos ver o que eu vou preparar pro almoço tô achando que hoje vai ser frutos do mar de novo porque aqui em casa tem camarão peixe ou frango mas eu acho que eu vou fazer um arroz de camarão pra Marcos e pra mim eu vou fazer camarão com brócolis vai ser esse aqui ó ele já vem congeladinho o brócolis também tá congelado vou colocar no forno com sal e pimenta que eu adoro brócolis assim vamos fazer um almocinho com as verduras daqui de fora, gente vou falar pra vocês uma coisa deixa eu te falar aqui parece que elas não duram sério a gente compra aí ela vem assim em validade tipo dois dias e realmente depois de dois dias o negócio tá horrível já eu não sei o que acontece é igual carne a validade aqui é muito rápido lembra que no Brasil, cara eu deixava carne congelada no congelador tipo um, dois meses você tirava, a carne tava boa aqui eu não sei será que usa menos sei lá essas coisas agrotóxicas essas coisas assim não sei pode ser não vai saber olha aqui, gente esse aqui é um arroz de camarão que eu fiz pro Marcos como eu não estou comendo carboidrato eu fiz brócolis pra mim com camarão vou fazer também só que o meu camarão vou passar só no alho assim então é isso tô vendo uns vídeos aqui no YouTube aí meu almocinho tá pronto camarão brócolis e um litro de água ali quase é assim, gente bastante água eu nunca deixo de tomar água eu tomo sei lá acho que uns 2, 3 litros de água por dia bom, vamos lá almoçar que eu agora estou morrendo de fome gente eu tava aqui, né terminei de almoçar aí coloquei aqui no YouTube apareceu um vídeo da Flávia Kalina que é dia da mudança ela mudou de casa, né só que no final desse vídeo ela fala sobre a morte da avó dela e ela faz uma pergunta que ela fala vamos refletir sobre isso se hoje fosse o último dia da sua vida o que você gostaria de fazer? então eu penso assim, né e igual ela falou a gente tem que refletir bastante o que a gente quer da vida como a gente quer viver a vida, né porque a gente nunca sabe qual é o último dia da nossa vida uma vez eu li um texto muito bonito do acho que era do Pedro Bial que tipo às vezes a gente sai de casa, né pra trabalhar um dia normal e acontece um acidente na rua, né e a pessoa acaba morrendo aí nesse texto ele falava poxa a morte ela chega muitas vezes, né sem avisar você sai pra trabalhar você tem planos pra aquela tarde você vai buscar seu filho na escola ou você tinha um jantar marcado ou uma viagem de férias e como assim você morre né e você não fez aquelas coisas que que você planejou então eu quem me acompanha sabe que eu passei muito por isso já na minha vida, né aí eu tava aqui pensando no vídeo da Flávia se hoje fosse o último dia da minha vida eu queria passar do lado das pessoas que eu amo dos meus filhos do meu marido dos meus irmãos da minha família e queria ter oportunidade de dizer pra eles o quanto eu amo eles agora como ela falou vamos pensar também né de como a gente quer viver a nossa vida até o último dia da nossa vida aí entra a parte que eu acho que por isso que eu decidi sabe fazer o quadro do mundo gringo pra vocês porque eu não acho gente que ninguém tenha que viver no sofrimento o sofrimento às vezes ele acontece de uma forma que a gente não pode controlar né por exemplo alguém fica doente que a gente ama ou a gente fica doente às vezes doenças difíceis como a gente né eu já tive casos na minha família de pessoas com câncer a gente vê que é uma batalha difícil muitos de vocês devem também ter alguém que já passou por isso ou alguma outra doença né que a pessoa tá ali lutando que a pessoa tá lutando pra viver então isso é o tipo de sofrimento que eu acho que a gente não escolheu aconteceu e infelizmente também não tem muito o que a gente fazer a gente tem que correr atrás da cura né e acreditar que amanhã o dia vai ser melhor eu vejo aquela menina que eu acompanho no instagram não sei se vocês acompanham acho que é Almeida Nara né que ela tem 20 e poucos anos uma menina linda que tá com câncer no estômago e tem lutado bastante pela vida dela né e ela tava esses dias até bem mal na UTI então assim a gente vê aquela menina lutando tanto uma menina tão bonita com uma vida toda pela frente e a gente pensa meu Deus por que né só que às vezes o sofrimento ele pode ser opcional sim às vezes gente como em vários casos do mundo gringo mesmo que eu mostro pra vocês porque por que eu tô falando do mundo gringo que são casos de relacionamentos que você tá vivendo aquilo no seu dia a dia e tem casos ali que você escolhe ser feliz ou não você tá do lado de uma pessoa né tem casos bonitos histórias bonitas mas a gente pode ver que a maioria das pessoas que se abrem com a gente são pessoas que elas tão escrevendo aquilo pedindo uma ajuda elas sabem na cabeça delas você que me escreve né que tá passando por uma situação eu tenho certeza que na sua cabeça você sabe o que tem que ser feito mas muitas mulheres tem medo de fazer o que tem que ser feito elas se agarram naquilo ali e elas acham que elas tem que ficar naquele sofrimento então hoje eu tava pensando nesse vídeo que a Flávia fez nessa pergunta que ela fez e eu pensei ninguém merece sofrer a gente não veio no mundo pra sofrer sabe principalmente se é outra pessoa que te traz o sofrimento por que que você tem que aguentar o sofrimento de outra pessoa por que que você tem que aguentar outra pessoa te colocando pra baixo isso eu não digo só em relacionamento eu digo em amizades às vezes amizades tóxicas pessoas tóxicas que tão perto da gente que querem colocar a gente pra baixo isso infelizmente acontece já falei algumas vezes aqui as pessoas querem te ver bem mas elas nunca querem te ver melhor do que elas então quando elas às vezes talvez vejam que você tá um pouco melhor elas já dão um jeito de colocar você pra baixo sabe é então pensem nisso por que viver ao lado de pessoas que não fazem a gente bem por que viver ao lado de pessoas que não fazem a gente feliz você tá com uma pessoa hoje pensa assim será que eu vou estar com essa pessoa daqui a 5 anos se você não se vê com essa pessoa daqui a 5 anos se você não imaginar a sua vida com essa pessoa daqui a 5 anos eu penso por que estar com ela então pra que? pra você sofrer mais um, dois anos pra você sabe hoje uma pessoa me escreveu falou que ela tá tendo um casamento abusivo mas ela não tem coragem de largar porque o que que as pessoas vão falar gente o que que as pessoas vão falar eu tô me danando pro que as pessoas vão falar o que importa é você é o que que você sente é o que que você vai sentir ninguém sabe o que você passa dentro da sua casa então pensem bem gente reflitam pega esse vídeo e reflita o sofrimento ele ele não deve existir na sua vida as vezes como eu falei pra vocês acontecem coisas que a gente tem que passar né relacionamentos também que fazem a gente sofrer mas que você pode se livrar deles que você pode cair fora e ele vai ser só uma experiência do seu passado né assim como aconteceu comigo aconteceu com várias mas agora eles sofrimento ser uma experiência do seu presente e tá te acompanhando por tanto tempo pensa bem nisso pensa se é realmente isso que você quer pra sua vida porque eu acho que não eu acho que você merece ser feliz bom gente era pra ser um vlog mas eu acho que quando a Flávia falou isso eu pensei caramba eu vou parar esse vídeo pra comentar sobre isso e as vezes a gente tem que refletir mesmo da vida da gente bom um super beijo pra vocês fiquem com Deus eu vou trabalhar agora vocês acompanharam um pouquinho aí do meu dia da manhã um pouquinho né tô tentando mostrar em alguns vídeos um pouquinho mais de mim já que tanta gente falou Dani mostra um pouquinho de você a gente gosta de saber né fica muito vídeo só do mundo gringo só falando de outras coisas então vou tentando fazer uns vlogs aí pra vocês tá bom um beijo pra vocês fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo tchau tchau